Música Dom Verzilio Cardial, parabéns pela iniciativa do primeiro-ministro. Também consegue organizar membro PNTL no FFDTL, ou dizura a Tuchusik Arte Marcial no Arte Ritual. E a quinta semana, segundo o comandante PNTL, Pedro Belo Roazente, B.C. Atos Tolu, o membro FFDTL e Rússia Componente Naval, a mutu catosrua recin, cumpriu na sirane compromisso, onde entrega atributo Arte Marcial no Arte Ritual para o primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão, onde promete a tofão antômago da vida e segurança no militar a to servir povo na nação. O ação, arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Verzilio Cardial do Carmo da Silva, e a gente vê, foi parabéns para o primeiro-ministro, também consegue a motivação para o membro polícia no FFDTL Cairala, ou de Rússia Grupo Arte Marcial no Arte Ritual que foi antes de ser inclinado. Parabéns, a cara foi parabéns para o primeiro-ministro, o primeiro-ministro que consegue, e parabéns para o polícia, a FFDTL Cairala, a iniciativa, e a governança, e a primeira-ministra, que consegue, o juramento, e a gente consegue, apreciar a iniciativa, a iniciativa, a iniciativa, o governante, a Caira, o Magreda, e a gente, o Folimambamalo, colaborando, e continua a socializar... E a gente, o jovem é Caira, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, quando a gente, a gente, Obrigado.